O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Ei, Júlia, pega a caju. Júlia. Vem, filho. Vem, filho. Vem, filho. O que foi? Não tem não. O que foi? Não tem não. Olha em cima ali, olha. Aqui, olha. Nossa, lá em cima. É. O que foi no olho o que? Não, ele fica com as graças dele e fica a minha também. Não. E eu não consegui descer. Poxa, Deus me liga aí lá. Segura aqui. A gente já pega o saco, nem caju tem. Olha uma ali, olha ali, aqui. Aqui. Na ponta. Aqueles verdinho ali. Aqui. Ali, olha para lá. Olha para lá. Olha para lá. Olha para tirar a caju ali, a vara lá. Olha para lá. Olha para lá, Júlia. Vou jogar a pedra, Júlia. Está doido, né? E aí, olha para lá. E aí, olha para lá.